Contei, contei 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 na medida da sazão, mas o que eu gostaria, é que a maioria se realiza, os jovens que chegam, puxam marchar na Coupe do Mundo, claro, temos o avivamento de uma filha como Justine Breza, que é um potencial importante, então espero que ela possa passar um capo e progressar, Marie Dorin, que vai fazer a sazão completa, faz um momento que isso não foi feito, faz pelo menos duas últimas anos, ela teve uma vez a blessura, uma vez a grossesse, então é verdade que ela vai poder fazer a sazão completa, então espero que ela vai poder se realizar e depois jogar os primeiros rôos. Agora, estamos focados pelo menos de uma forma geral, isso vai ser longo, o hiver é bastante longo, vamos dizer, mediáticamente, mas é longo, são quatro meses muito denses, e pode acontecer muitas coisas, pode haver des meformes, pode haver des malades, pode haver des impasses de fãs, sem problemas, então é muito longo, e é claro, temos esse ponto de ordem que será na fin da sazão dos mundiais, então é claro, temos isso em um ponto de cabeça, mas para o momento não pensamos muito, estamos tentando de trabalhar bem, fazer uma boa entenda de sazão e fazer resultados para se colocar em confiança, porque é só isso, a melhor solução, é isso. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti